Cuidar e proteger a pele são hábitos que nunca saem de moda e a Adcos Cosmética de Tratamento do Park Shopping é o lugar ideal para cuidar da sua saúde e beleza. Desenvolvendo produtos especialmente para a pele brasileira, a marca tem fórmulas para limpar, tonificar, hidratar e até mesmo rejuvenescer o rosto, o corpo e os cabelos das mulheres e dos homens também. Os fotoprotetores estão entre os itens que não podem ficar de lado, ainda mais nessa época fria e seca do ano, quando a nossa pele pede mais socorro. Disponíveis em diferentes preparos e formatos, o tonalizante Base Stick FPS 55 é o meu favorito. Prático e portátil, ele ajuda a proteger contra o sol o fotoenvelhecimento, além de ser resistente à água, hipoalergênico e oil free. Venha ficar cada dia mais bonito e saudável na Adcos Park Shopping. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho